A peste de Albert Camus é uma obra-prima que captura a essência da humanidade e nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas. O grande aprendizado nesta leitura é que a liberdade é a única arma capaz de combater a peste da indiferença. A história se passa na cidade francesa de Oran, onde uma epidemia de peste bubônica assola a população. O livro gira em torno do Dr. Riels, um médico que luta para salvar as vidas dos habitantes da cidade enquanto enfrenta o desespero e o medo que acompanham a doença. O livro é escrito com uma linguagem poética e profunda, permitindo que os leitores mergulhem no mundo de Oran e sintam toda a dor e angústia dos personagens. Camus usa metáforas ricas para descrever o horror da peste, mas também destaca o heroísmo dos personagens que lutam contra ela. O tema central do livro é o absurdo da existência humana, com Camus explorando questões filosóficas como o bem e o mal, a solidão e a esperança. A peste é um livro extraordinário que nos faz pensar sobre nossas próprias vidas e nosso lugar no mundo. É um relato poderoso sobre as forças humanas diante do caos da natureza, mostrando como podemos encontrar força mesmo quando tudo parece perdido. É uma obra-prima literária que merece ser lida por todos aqueles interessados em reflexões profundas sobre a condição humana. Me esforcei para fazer essa resenha em dois minutos, então por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, e ative as notificações, muito obrigado.